Pagando a esmo nesta desventura Tentei meu refúgio no ângulo de amor Ali encontrei, abracei com ternura Alguém que um dia me fez sonhador Noite chuvosa, silêncio profundo Lágrimas tristes, os meus olhos caem Sorrir para mim nem que seja um segundo Porque meu destino pra longe se vai Estou hoje aqui, amanhã eu não sei Quem sabe na vida jamais te verei Porque sou errante no mundo de Deus Eu sigo o destino que a vida me deu Um dia te dei o meu coração Que dei minha alma, a minha vida Agora te vejo nesta perdição Tu naufragaste no mar da bebida Embora sofrendo sempre levarei A dor do desprezo dentro de mim Eu vou sem destino pra onde não sei Contigo, contigo sonhando até o meu fim Estou hoje aqui, amanhã eu não sei Quem sabe na vida jamais te verei Porque sou errante no mundo de Deus Eu sigo o destino que a vida me deu Eu sigo o destino que a vida me deu Eu sigo o destino que a vida me deu Eu sigo o destino que a vida me deu